Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma rosquinha de vinagre Então vamos lá a nossa receitinha Aqui nós temos 3 ovos E aqui nós temos 3 colheres de sopa de vinagre E aqui nós temos 3 colheres de sopa de óleo Vamos dar uma rosquinha aqui E aqui nós temos 1 xícara de açúcar E aqui nós temos 4 xícaras de farinha de vinagre Nós vamos botando aos poucos E antes da gente começar a mexer aqui Já mexi um pouquinho Vamos botar 1 colher de sopa de fermento para a boca Vamos botar mais um pouco Vamos mexer com a mão Mexer até dar o ponto dela aqui A nossa massa já está pronta Olha como é que ficou a nossa massa Não está mais grudando na mão E agora nós vamos fazer as nossas rosquinhas Então está aqui as nossas rosquinhas Ó, está vendo? Sobrou só um pouquinho de farinha de trigo Talvez a gente até use aqui, né? Vamos pegar a nossa mão aqui Como é que ficou, vendo? Agora vamos rolar aqui, ó Aí a gente vai fazendo essas rosquinhas E aqui está o nosso tabuleiro Eu vou polvilhar um pouquinho Só para ela não agarrar aqui A gente volta aqui, ó Tá vendo? Faz as rodinhas As rosquinhas Está colocando aqui Eu vou ficar aqui montando essas rosquinhas E depois eu volto para mostrar para vocês Todas elas já no tabuleiro Já montadinha Tá bom, pessoal? E volto já Pronto, pessoal Já enrolando todas as nossas rosquinhas Ó, tá? Está aqui o nosso tabuleiro Já botei aqui o óleo para esquentar Ainda deu mais esse pratinho aqui também Então agora nós vamos fritar As nossas rosquinhas aqui Vamos pegar aqui Vou botar aqui Vou botar mais uma Vamos fritar aqui as nossas rosquinhas Se vocês escutarem algum barulho, gente Assim, de barreira Toda uma coisa É a obra que o nosso vizinho está fazendo Tá bom? Vamos virando aqui a loja de rosquinha Fica bem douradinha aqui a nossa rosquinha Tá bem douradinha a nossa rosquinha A gente vai botar aqui Botei um papel aqui para ir escorrendo A gordura, tá? A gente vai botando aqui para fritar Aí eu vou botar no pezinho aqui, ó Vamos escorrendo Ó, gente Fica uma delícia essas rosquinhas Muito boa Com aquele cafezinho Ó De manhã, de tarde Para tomar com o cafezinho Muito bom E frita rapidinho, gente Não vem embora Aqui, ó Frita bem rapidinho mesmo Pronto, pessoal Aqui vamos apagar o nosso fogo Tá? Já apagou o nosso fogo Agora ali nós vamos para a nossa bancada Olha como é que ficou a nossa rosquinha, gente Olha como é que ficou bonita Vamos para a nossa bancada ali Para a gente passar lá Ou no açúcar com canela Ou no açúcar Eu vou passar diferente Vocês vão ver aonde eu vou pôr minhas rosquinhas E daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês E volto já Pronto, pessoal Já estamos aqui, ó Com as nossas rosquinhas aqui Agora eu vou ter aqui, ó Duas colheres de sopa de leite em pó Aí eu estou usando aqui, ó O leitininho Pode ser outro leite em pó também Tá bom, pessoal? E se vocês quiserem também Vocês podem passar Na... Na... O açúcar com canela Ou... Ou só o açúcar Olha como é que fica, gente Muito gostoso, gente Eu faço sempre assim Aqui em casa Com leite em pó E fica muito gostoso Aqui vocês vão botando assim, ó Romando Ai, eu adoro essas rosquinhas com leite em pó, gente Fica muito saboroso Muito gostoso E as crianças vão adorar Vocês podem fazer com... Como eu falei, né Com açúcar e canela, tá Ou só no açúcar Fica a critério aí de cada um Olha como é que ficou Essas rosquinhas com leite em pó Gente Vendo como é que ficou Fica muito gostoso, gente Eu adoro, tá Aqui eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou a nossa rosquinha, ó Olha isso Vendo bem fritinha E vamos agora provar Hum Muito bom Gente, olha Quando eu faço essas rosquinhas aqui em casa É uma delícia É uma delícia Gente, eu como muito essas rosquinhas quando eu faço aqui Eu adoro essas rosquinhas com aquele cafézinho de manhã Cafézinho à tarde Então, pessoal Se vocês fizerem essas rosquinhas, vocês vão adorar essas rosquinhas, tá bom? E hoje foi essa receitinha que eu fiz pra vocês Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha Deixa lá no comentário, pessoal Se vocês gostaram, né O que vocês acharam da nossa rosquinha de vinagre Tá bom, pessoal? E não se esqueça de deixar o nosso like De compartilhar com seus amigos De se inscrever, gente, no nosso canal Que o nosso canal possa crescer cada dia mais Né Que eu venha trazer mais receitinha pra vocês, né Que o nosso canal crescendo Eu trago mais receitinha pra vocês Tá bom, pessoal? E fique com Deus E beijo E tchau Tchau